Música Desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não tento ser engraçado, mas eu... Inimigo no B Vai lá, Dizzy Dizzy achou um alvo Barreira montada Resta um inimigo Bem ali Inimigo no B Recarregando Recarregando A Dizzy tá no ar Tem alguém ali É mágica, desculpa, maninha, acabou Comigo É a Razer dentro do bomb É Chamber também, deve estar em cima Acima e avante Torona em cima 50 no Chamber Rua Ah, o cara roxou costas Pula, velho Safe da Razer, tá? Fez um banco bloqueado Quebrou a parede Tem 3 meios Sossega aí Razer costas Resta um inimigo Razer costas Ali Recarregando Vencemos por agora Vamos continuar assim Aqui, os pés Oi, José Essa aqui, ó Foca aí nas pegas O cara e o time todo gostou Ganhamos, fizemos o vídeo inteiro Teve uma hora que foi todo mundo de... Cobertura Cobertura A rua Museu 1 É aí, rua Vamos virar, vamos virar Cobertura Cobertura Recarregando Não vai ter costas, velho Arraio, cara Que doze, velho O último jogador vivo Qual o problema desses caras? O cara fica marcando de doze Eu acho ali Ah, se for pra levar os caras... Bora pegar já Mandei a Spike Ups Me assustou Tem um curativo? Puto Pobre Infeliz Puto de pala Cortando a visão Já tá um inimigo É que ó Movimento bloqueado Tá bom, B Fundo, café Como acontece, gente? Ah, joga Que doze, soliu Tá bem aí Mandei a Spike Abre ele Vai pegar o grafite Vai pegar ele Vai pegar o grafite Oi, do puta Caramba Eles acham que são iguais a Nora Tão muito enganado Ups, mano Ups O cara lá tá Jumbo Galera no peito Tem mais um aqui, ó Minha ult não tá pronta Rede lançada Tá contigo, maninha Casta um inimigo Costa Não, p... Tentei a Spike Tentei na costa Pega ele, swingman Último jogador vivo Pega o pé, pega o pé Tem o meu pé no chão Já fiz umas caminhadas Bem mais perigosas Que isso aí É isso, doido Que não é doido Eles ficaram abalados Banga aí, banga aí Na hora de nós entrar Não se mete comigo A Disney tá no ar Tem alguém ali Ali Granada A porra Spike no chão Tá no Último jogador vivo Não, luta não Você tá contra quatro Deixa eu lutar Sei lá, mano Tô com a Spike Não precisamos fazer o inimigo Surtir Eu nem vi que eu tava contra quatro Cê acredita? Eu acredito Tem de salve, hein Ali, ali É álbum Ali Corre, maninho Caralho 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 Spike no chão Ah Último jogador vivo Que isso, cara Bora querer, né, José? Bora querer Barco, ó, chique O campo de batalha muda Acaba Se você quer jogar Você fala, cara Oi Não quero jogar Não gosto de jogar Você Bora querer, né Tem esse novo 8x4 Audrey 8x4 Querem brincar Vamos brincar Em cima do bagulho Da tela O TV Tá aqui, ó Caralho Caralho Carregando Parou Foi Tomando a visão Lamentável Nossa, que bala Põe aqui, velho Não sei Para Pera, que porra, não caio, não pega nem é isso. Vai lá, Gizzy. Tô indo pra A. Na lata. Ó só esse B. Essa é o mínimo. Falou. A Thresh tá pronta. Tá contigo, macho. Tá contigo, maninha. Restam 30 segundos. Pega o OP nele, vai lá de onde que cê matou. Aí, ó. Vocês são mais importantes do que ordens num papel. Vai ficar com ela? Cuidem os do jogo. Hum, pior que esse cara lá tá cheio da grana, hein. Ele não vai estar de OP. Sombras fecham. Tô dentro do B. Inimigo no B. Ai, velho. Caralho. Último jogador vivo. Bike no chão. B. Tá de OP, hein. Joga uma... Dama porque sou melhor. Bora. Lá vai, cara. Viva e avante. Uma galera no ar. Rede lançada. E 42 na ninho. Fudo do bomb. Spike no chão. A. Eles vão tremer. Lá vai fogo. Ah, desalina. Oi. Restam mínimo. Três. Cobertura. Último jogador vivo. Putz. Pegue a OP. Mergulho em trevas. Pega a OP dele. Pega a OP dele. Pega a OP dele. Pega a OP. E nós... Somos... Domingão... De boa. Vem. Perdi a Spike. Foi Spike, Guilherme. Ali. Bem ali. Bem ali. Última rodada deste tempo. Arma aqui. Pega pra nós aí, que é sombra. Vua lá. Caramba. Não se mete comigo. Putz. Tô ruim demais nessa partida. Horrível. Horrível. Vai. Tô puta. Caramba. Tô... Tão contra o time enquanto cês dois tão parados. Último jogador vim. Querem brincar? Vamos brincar. Caraca. Troca de lado. Por que a gente não se abraça? É, depois de 10, pra mim já deu de valorante por hoje. Será que minha comida chega? Pediu o quê? Fran. Chicken... Chicken number one. Quinto reais. Todo dia tu pede comida? Caramba. Diego no meio. Barreira montada. Spike plantada. Tem vida, tem vida. O outro foi pegar comida dele. É bom. Respirem fundo. Tem os cora... Sem heroísmo. Sigam o protocolo. Muitos ar. Pra caralho não. Caramba. Tá ali no chão. Caramba. Movimento bloqueado. Recarregando. que paciente rapaz que eles se arrependam de ter sido essa aqui na escuta sem saída aqui na G1, o P na P sensor tônico, nenhuma surpresa tem aqui dentro spike plantada, incêndio nao inimigo o que é isso ai meu meu que é isso ai meu ai to com muita fome um bom vou no eco que eco paisão, tem que forçar, a gente acabou de ganhar maluco Mas eu preciso... Vamos pegar logo o Simon. Nas cutas. Já vai estar. Ultimate pronta. Quando essa bala já gostou. Vão direto pra cova! Nada aqui. Movimento bloqueado. Sem saída. Resta um inimigo. Ah, é pinínio. Fala pra ele, preguido. Chora ruim. Não, sim. Caguei na bala. É que você não viu a bala. Ah, ele tem a... O Fresh passa correndo, né? Uhum. Ele passou correndo. Deu uma bala só na cabeça. Querem brincar? Vamos brincar. De longe, porra. B. Barreira montada. Rede lançada. B. Censor sônico ativado. Inimigo no B. Recarregou. Fechado. Chambor primeiro passou já, pai. Tá fechada entre aspas, mano. Porque o chambor passou. Ah, desalina. Resta um inimigo. Não, eu não tinha. Vem aqui. Vem aqui. Acabou pra ele. Oh, oh. Olhe nos olhos do inimigo. Ajuda-me. Quer vandal? Ae, mantinha vai. Nascuta. Nascuta. Como esse cara, que tá off, matou mais que essa rede. Coitce. Ah, ai. É. Último jogador vivo. Volta. Aguarda. Spike plantada. Pedidas mais sem sentido. Perdi minha... Melhor entregá-las na minha. Uma bala. Gostei dinheiro. Compre a AWP, vai. Não. Problema é que eu não vejo ninguém, cara. Toda hora tá vindo gente nessa B, comprei a AWP e falei... Não, mas você tem que pensar. Tipo, os cara vai muito, às vezes não vão no round, tá ligado? Uma arma cairia bem. Ah, eu tô furando. Opa, my bad guy. B. Falei pra cima. Barreira montada. Perdão. Rede lançada. Não segura. Pera a frente. Sensor fônico ativado. Inimigo do B. Nossa. Esta é um inimigo. Spike no chão. B. Magistral. Eu segurei por loucura. A morte deles requer nossa atenção. Hummm. Ele só deu. Lá vai fogo. Hummm. Joga. Último jogador vir. Caralho da vida. Spike plantar. Puto, seu de novo, viu? Cuidado com a largada. Ai, que susto, meu. A gente faz o trampo, depois fica suave. Vai, 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 vai. Ah, mas eu tô de OP, cara. Não. Então vai lá, pô. Mas aqui que é bom OP. Não, cara. OP é bom em qualquer lugar, cara. Vai furar. Eu tenho um aqui. Ah, eu tenho um. Entendi, meu OP. Cara, tu da hora ali, ó. Oi! Tô puta! Meio lúcido. Acelera, porra. Tá no shift? Tô, uai. Spike plantada. Tô de OP. Cara, esses cara foram pra onde, meu Deus? Último jogador vivo. Ah, velho. Ele tá ali. Cara, você tava mirando ainda. Deixa eu morrer. Tá. Eu mirei depois, velho. É. Tinha que fazer a norma. Tava de OP. Ô, Neve, se os caras não seguram lá na arca, eu seguro aqui na metromila. Eu peguei do cara que você matou. Eu peguei do cara que você matou. Eu peguei do cara que você matou. Eu já tava com arma. Irmão, 2x2, cara. Não pega por ele. Já tava na mão. Não tem mais. Na hora que você falou... Eu tava andando... Eu não era nem pra você ter pegado, cara. Já tem um cara de OP. Você não precisa pegá-lo, cara. Morte rápida. Alvo batido. Gesta um inimigo. Ai, cara. Eu não consigo sair, velho. Tá na onde? Tá na onde? Tá na onde? Ele não tá... Tá pra... Espareio. Vai sair pistola, filho. Mede com a minha família, não. Mede, ponte. Simbra, muito bom. Vamos acabar com o inimigo. Leva um com a minha U. Não usa de comer. É, né? Senão o cara vai quebrando. Não se mete comigo! Não, velho. Vai se fuder, velho. Vai dar... Sensor sônico ativado. Tá contigo, maninha! Spike no chão. Resta um inimigo. Deixa eu usar meu ult. Ela pode ter avançado o balde. É, ganhamos, mas eu queria ter usado meu ult. Palhaçada. É, nós estamos juntos, rapaziada. Tchau, tchau! 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 E aí